Sempre desenhei muito, também desde criança aprendi a tocar violino e cantei num coral infantil, então desde criança estive envolvida com arte. Hoje em dia eu percebo que foi só uma maneira de eu estruturar a minha escolha, na verdade acho que no fundo a minha maneira de existir no mundo é mesmo a partir do desenho e eu toco e canto e componho mas eu acho que tudo vem mesmo a partir do desenho e só hoje eu percebo que o desenho faz parte da minha constituição e da minha maneira de me desenvolver no mundo como pessoa também. Então eu sempre, enfim, como eu disse, desenhei desde muito pequena, mas já no colegial as pessoas já falavam, ah Manu tá sempre desenhando, foi aquela pessoa que continuou desenhando, quando as pessoas já vão parando um pouco, cada um vai, eu continuava desenhando, então eu já tinha meus cadernos de desenho nessa época. E depois, quando eu entrei na faculdade, aí tem toda aquela mudança de olhar sobre, ah, assim, né, você começa a ver o que é um desenho, o que é caricatura, o que é, ah, isso é muito caricatura, sei lá, começam umas discussões e eu pensava, então, o que que é meu disso tudo? Porque eu correspondo ao que aquele professor quer, ele pede um exercício e eu faço aquele exercício. Então aquele outro professor de pintura ensina as técnicas de pintura e a gente, né, desenvolve, mas o que que é meu, de fato? Então essa foi uma pergunta que eu comecei a fazer mais ou menos no segundo, terceiro ano de faculdade e era, ela seguia constante comigo essa pergunta, o que é meu no meu trabalho e o que que eu tô fazendo só correspondendo às provocações dos professores. Então eu voltei a fazer os cadernos que eu fazia antes da faculdade e pronto, daí eu era aquela pessoa que tava sempre desenhando em tudo que era lugar, desenhando os amigos, desenhando na festa, desenhando nas conversas e foi assim que então eu comecei a desenvolver o caderno, né, no meu dia a dia. Com o passar do tempo, eu fiz uma viagem pra Bahia de carro, na época com o meu namorado e a gente ficou em Caraíba, numa época que Caraíba ainda não tinha luz, né, né, e conheci um designer na época e ele tinha um caderno maravilhoso, ele era designer, ele tinha um caderninho de desenho, mas todo organizado, cada coisa conveniente. E eu falava, gente, é isso que eu quero, eu quero começar, não quero que meus cadernos sejam uma bagunça de técnica, de linguagem, de expressão, não, eu quero encontrar uma linha também, que nem esse caderno desse designer. E desde então eles são mesmo os meus diários, meus diários gráficos, então eu hoje revejo eles e lembro de vários desenhos, eu consigo lembrar de onde eu tava, assim, de situações que eu acho que eu não lembraria se não fossem esses cadernos, por exemplo. Eles começaram com várias técnicas e depois eu comecei a usar só a caneta preta e tudo que eu gostaria de fazer era, tudo que eu fazia era só com uma caneta preta. Às vezes vem intervenções, mas aí eu sou muito mais consciente, tipo, ah, eu quero fazer uma intervenção com outro material, material, mas geralmente é constituído por essas linhas pretas no papel branco. Tem uma questão dos meus cadernos que eles são um prolongamento de mim mesma. Então, eles são como uma câmera que pode ser parte do seu olhar, não é tão rápido e tão direto com a imagem como uma câmera, mas é também muito portátil, é muito fácil de levar para todos os lugares o caderno, né? Então, ele é mesmo um prolongamento do meu corpo e quando eu desenho e quando eu escrevo, eu sinto que eu tô me desenvolvendo nessa relação com o caderno. Então, ele é uma continuidade. E isso se desenvolve em todos esses 40 ou mais, que a gente chama de diários gráficos, livros de artista, que é mesmo esse material que muitos dos artistas utilizam, na verdade, no dia a dia. Os cadernos, eles são a estrutura de todo o meu trabalho artístico, porque eu desenvolvo o meu trabalho em diversas linguagens artísticas, na pintura, na gravura, na composição musical. Mas o caderno é, com certeza, de onde tudo isso se estrutura. No sentido, não de conteúdo, mas de eu exercitar essa minha maneira de estar no mundo. O caderno é a minha maneira que eu consegui entender como que eu quero estar no mundo com o meu trabalho. E aí, a partir disso, eu me relaciono assim com a pintura também, assim também com a intervenção. Então, o caderno é a base do meu trabalho. Então, por isso que eu considero que esses 40 ou mais livros de artistas, diários gráficos, são tão importantes na minha produção artística. O meu envolvimento, a partir do desenho, foi naturalmente desenvolvendo muito o meu olhar. O meu olhar para as coisas. Ao mesmo tempo, esse olhar, eu não tenho um trabalho super técnico. Então, não é aquele olhar de ver os detalhes e as proporções. Enfim, é um olhar que foi se desenvolvendo de uma maneira mais sensitiva, subjetiva. Eu não sei exatamente a palavra. Isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo com o caderno. E isso foi muito interessante para mim hoje, observar que o caderno é essa extensão do meu corpo, do meu olhar. E como que o meu envolvimento com as coisas, junto com o caderno, foi cada vez me desenvolvendo como pessoa. Uma parte sensível que eu não percebia que era desenvolvida por muito tempo. Até que dez anos depois de desenhar, de escrever, eu percebi que eu poder olhar quase como uma terceira pessoa. A Manu desenhando e se envolvendo. Então, é essa percepção que já não era mais eu. Eu estou ali, me envolvendo e desenhando. Mas aí, a coisa foi ficando tão sensível, porque foi um momento que eu trabalhei muito. Que já existia uma observadora vendo a Manu desenhar e se envolver. É estranho o que eu estou falando. É muito complexo, talvez, o que eu esteja trazendo. Mas é porque eu percebi que o caderno, ele realmente foi uma plataforma que eu pude desenvolver muitas coisas. E o olhar como algo que não é só a visão, mas que é uma percepção mais de todo. Então, quando eu estou desenhando, eu adoro desenhar as pessoas tocando, as pessoas em movimento, as pessoas conversando. E quando eu falo de caderno, olhar e desenho, é só uma parte substancial. Mas isso acontece quando eu estou pintando, isso acontece quando eu estou na gravura. De maneiras diferentes, porque são processos diferentes. A pintura, para mim, ela é mais reflexiva. Ela tem a composição, tem a cor, tem a forma. O desenho é mesmo o gesto e o envolvimento com a coisa de uma maneira muito rápida. Meio criança, não tem muito julgamento. Tem que ser logo, porque, por exemplo, quando eu falei da câmera, ela consegue captar tudo. E o caderno não consegue, você não consegue captar tudo aquilo. Só que aí, em 15 minutos, você compôs alguma coisa ali que foi uma passagem de tempo. E o caderno não consegue, você não consegue captar tudo.